Música Pensando em fazer o implante, hein? Ele falou pra mim aqui E eu acho que ele tem que fazer Olha o Duduzinho, toque o chute do Gedi GOOOOOOOL DO PATO Gedi honra Camisa número 7 no contra-ataque O Duduzinho fez toda a jogada Olha de novo, ó Ele tocou pro Gedi Aí, meu amigo Na saída do Deu Duque Mandou pro fundo da rede Ó Olha só GOOOOOOOL DO FON DO FON DOZE Mas eu vou falar uma coisa pra você Paulinho, japonês Que que fez o Cabreúva? Ele chutou em cima do jogador da equipe do Foz A bola sobrou pro Dudu Ele falou assim Quer saber? Vou mandar no ângulo Olha lá, ele fica olhando pro lado e pro outro E demora pra tocar Duduzinho Fez o corte Bateu o Duduzinho em cima do Feitosa Voltou pra ele Cruzamento Olha o chute do Cabreúva GOOOOOOOL Do Pato Cabreúva Camisa número 25 O Cabreúva parte por dentro Duduzinho já volta pro gol Que ele sabe que a coisa pode complicar Vem a equipe do Pato Então chute Que golaço GOOOOOOOL Laço do Andrazinho Fez a jogada O Duduzinho fez a jogada E fez o gol da equipe do Pato Olha de novo O Duduzinho Dominou Bateu E fez o gol Paulinho japonês Pro Gleitson Feitosa Em cima da marcação dessa vez Interceptaram Olha o chute de longe GOOOOOOOL Do Pato GOOOOOOOL BAT Obrigado.